O chapéu, o chapéu, o chapéu, vamos chegando, chegando, sejam todos bem vindos a loja do chapéu de carregados Você não pode perder essa, apenas hoje, apenas hoje, pague um leve dois O chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar Se o chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar O chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar Se o chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar Sorria, você está sendo filmado, seja bem-vindo aos sapéus mais visados Que tá na moda e vem também com os recados, pelos conhecidos eles são os mais usados Sorria, você está sendo filmado, seja bem-vindo aos sapéus mais visados Que tá na moda e vem também com os recados, pelos conhecidos eles são os mais usados O chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar Se o chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar O chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar Se o chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar Tenho chapéu aqui para todos os gostos, todas as cores tem barato e valioso Tem pra gente magra e também para o porto, todos os tecidos tem até esse sedoso Se olha no espelho, então para experimentar, veja se serviu, põe aí em sua cabeça Nem viado, nem cartão, pagamento é a vista E se já pagou, então você pode usar O chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar O chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar O chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar Se o chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar Sorria, você está sendo filmado, seja bem-vindo aos sapéus mais visados Que tá na moda e vem também com os recados, pelos conhecidos eles são os mais usados Sorria, você está sendo filmado, seja bem-vindo aos sapéus mais visados Que tá na moda e vem também com os recados, pelos conhecidos eles são os mais usados O chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar O chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar O chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar Se o chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar Tem o Chaves aqui para todos os gostos, todas as cores tem barato e valioso Tem pra gente magra e também para o tordo, todos os tecidos tem até esse sedoso Se você olha no espelho, então para experimentar, veja se serviu, põe aí em sua cabeça Nem piado, nem cartão, pagamento é avistar E se já pagou, então você pode usar O chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar O chapéu serviu, irmão, então pode ficar, tem o G, tem o M e o P pra experimentar O chapéu serviu, irmão, então pode ficar Tem o G, tem o M e o P pra experimentar Se o chapéu serviu, irmão, então pode ficar Tem o G, tem o M e o P pra experimentar Muito obrigado, meu querido Tenha um bom dia e volte sempre